Sejam todos muitos bem-vindos ao canal. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus inscritos. Peço a vocês que compartilhem este vídeo com as pessoas, com os demais, que ative o sininho para você receber as notificações. Se ainda você não foi inscrito no canal, se inscreva. Meu muito obrigado desde já. Vambora para o vídeo. Estou levando para vocês os peixes, as algas marinhas das profundezas do oceano, as águas vivas mais lindas que vocês podem imaginar. Vem todos vocês comigo neste vídeo. Vejamos bem. Esta é a água viva azul. Aqui vemos também muitos peixes nas profundezas, próximo aos corais. Vejamos aqui também as águas azuis. Vejamos também aqui este peixe. São moluscos também que estão nas profundezas do oceano, próximo às rochas. as algas marinhas. Vejamos. Vejamos esse peixe aqui, pessoal, que se chama bonito, também nas profundezas do fundo do mar, próximo às algas marinhas. Este aqui é o peixe zebra, exatamente. Ele também é das profundezas. Mais um peixe das profundezas. Meu muito obrigado a todos vocês pela participação e até o próximo vídeo, se Deus quiser. é Águas vivas. E aí Esperamos a tinta. 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 Dinta. Quaseiro. Tinta. E問題 vai. Tinta. 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 Obrigado.